Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Robogaz de TRDI Recentemente eu recebi esse press kit da Lacre 21 em parceria com a BT21 Eles me enviaram um press kit com os novos pigmentos líquidos deles, que são chamados de fórmula secreta E desde que eu mostrei pra vocês nos stories esse press kit, vocês não param de me pedir a resenha deles Inclusive eu tô até devendo já faz um tempinho pra vocês E no vídeo de hoje eu vou resenhar esses pigmentos líquidos e contar as minhas primeiras impressões Já que esses produtos prometem muita coisa, né? Então se você já quiser me conferir testando esses produtos aqui... Eita, não vamos quebrar antes de resenhar, né? Já vai deixando seu like aí embaixo! Se você for novo por aqui, seja bem-vindo! Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo! E claro, continue assistindo! Bom gente, acabei abrindo o press kit pra mostrar pra vocês logo na introdução Porque eu já tinha mostrado nos stories mesmo, então vocês já tinham visto Vocês me atentaram nos stories que a BT21, que é com quem a Lacre 21 tá fazendo essa parceria É tipo uns personagens num desenho animado, não sei exatamente o que que é, gente Do BTS, se eu não tô enganado, pelo que eu me lembre E eu não sabia disso porque eu não sou muito ligado em K-pop, não me interesso muito Mas eu achei muito, muito, muito bonitinho, gente! E assim como eu faço em todas as resenhas aqui do canal, eu vou começar lendo a premissa Mas hoje eu vou tirar a premissa direto dessa caixinha aqui do press kit que eles me mandaram, tá? A versatilidade da fórmula secreta vai mudar a sua rotina de maquiagem O pigmento líquido, além das cores coringas, pode ser usado como primer, sombra, delineador, batom e blush Promete ser ultra pigmentado, fácil de esfumar, de longa duração e com textura veludada Tem oito tonalidades incríveis inspiradas na personalidade dos nossos personagens favoritos Amo, né, gente? Aqui no press kit consta que ele é vegano e cruelty free E com essa premissa toda feita, eu já vou tirando todas essas fórmulas secretas aqui pra ir mostrando uma por uma pra vocês Bom, gente, o primeiro dos tons é esse aqui que se chama Playful e é inspirado no personagem Timmy Suponho eu que seja assim que se pronuncia Essa é a cor Magic, inspirada no personagem Shuki Essa é a cor Curious, inspirada no personagem Tatatata Essa é a cor Funny, inspirada no personagem Koya Koya Cor Mysterious, inspirada no Mangaman Stronger, inspirada no Kuki Cute, inspirada no RJ E Defensor, inspirada no Peter Peter, acredito eu Não tenho certeza se é um pigmento pra cada personagem, porque eu tô vendo aqui seis ou sete personagens, eu acho E tem oito pigmentos líquidos, né? Porém, os personagens são o que menos importa, né, gente? O que importa é a maquiagem Bom, gente, falando a respeito do preço, né? Eu recebi esses produtos aqui de graça, mas olhando na internet, eu tô vendo em algumas revendedoras, como por exemplo na C&A Que cada pigmento líquido desse tá saindo por R$28,40 Cada pigmento desse vem carregado com 5ml, de acordo com o encarte Então o custo-benefício fica por R$5,68 por ml nesse produto Não existe uma média de preço muito exata pra pigmentos líquidos e sombras líquidas Mas eu achei o preço bem ok Até porque você não vai usar 1ml, por exemplo, né? Que é o que a gente dividiu aqui Pra cada vez que você for fazer uma sombra Então vamos lá, né, gente? Já vamos começar nesse teste aqui direto Tô com a minha pele totalmente pronta E tô com os cílios colados, mas eu vou tirar eles, né, gente? Porque eu não vou fazer a minha sombra, obviamente Com os cílios colados Então, gente, hoje eu vou testar essas três cores aqui com vocês, né? A Funny, Stronger e Mysterious Que são o azul, o rosa e o roxo, né? E a sombra de hoje vai ser bem simples, na verdade Eu vou só fazer uma esfumada, depois cortar uma cut Só pra gente testar rapidinho essas sombras Então eu já tô aqui com os três pincéis que eu vou usar hoje Começando com o A26 da Macrylan Testando a sombra Funny Vou depositando ela aqui no cantinho interno dos olhos E, gente, eu já começo falando pra vocês Que essa sombra tem um cheiro de chiclete E eu não tava esperando de jeito nenhum E olha, até o momento a opacidade dela tá até interessante Não é uma opacidade de 100% Aqui no espelho eu consigo ver isso bem claramente Mas na câmera até que tá pegando bem vibrante A gente também vai avaliar a capacidade de construção de camadas, tá? Gente, dessas sombras aqui Vou aplicar o tom Mysterious logo ao lado do tom Funny Dessa vez eu vou aplicar diretamente com o aplicador Aqui na minha pálpebra, assim, bem centro E eu vou esfumar usando o pincel B913 da Macrylan E olha só, gente, esse rostinho depois de esfumar ficou bem clarinho Puxando bem pro pastel mesmo Eu esperava que fosse um com um pouquinho mais forte Mas isso aqui é só a primeira camada, tá bom? De qualquer forma, vamos pra cor Stronger Que é o rosinha, colocando ele no final E esse último tom eu vou usar o pincel A27 Pra esfumar pra fora Gente, pelo que eu tô vendo, essa sombra líquida da Lacre 21 Ela não seca tão rápido O que pra mim é uma coisa positiva De dar um tempo ok, assim, pra esfumar a sombra tranquilamente Porque tem umas sombras líquidas que secam de uma forma avassaladoramente rápida Gente, então assim Eu prefiro ter meu tempo pra esfumar a minha sombra tranquilo Bom, gente, basicamente essa aqui é a estrutura da sombra que eu queria hoje É só uma coisinha mesmo Porém, eu queria que a cor ficasse um pouquinho mais forte De verdade, dessas três aqui que eu testei A minha favorita até o momento foi o rosa Eu acho que ele foi o que mais pigmentou assim Porém, vamos fazer uma segunda camadinha de todos eles, né? Então eu vou voltar pra cor Funny, que é o azulzinho Segunda camada do Mysterious, que é o roxo E de novo, a segunda camada do Stronger Que dessa vez, gente, eu vou exagerar mais Gente, todas elas têm um cheirinho tipo de chiclete, de docinho Não sei explicar, gostei muito Geralmente eu não gosto de coisa com cheiro, de maquiagem com cheiro Principalmente quando é um cheiro doce, porque geralmente é enjoativo Mas essas sombras têm um cheirinho bem agradável até Então, gente, eu tô bem satisfeito com o resultado desse esfumado aqui até o momento Eu vou replicar a mesma coisa aqui do outro lado Usando apenas os mesmos produtos, eu ainda não vou aplicar nenhuma sombra Se eu decidi aplicar, eu vou mostrar pra vocês qual paleta eu vou usar Mas até o momento, eu vou só copiar a mesma coisa aqui do outro lado e já já volto Bom, gente, repliquei do lado direito tudo que eu tinha feito do lado esquerdo E agora eu acho que eu vou tirar o excesso de produto pra meio que ir montando a minha cut crease, né? Eu não sei exatamente o que eu vou fazer ainda Mas eu sei que quando eu escolher a minha cut e eu fizer ela, eu vou preencher ela com uma sombrinha Que inclusive é da Lacre 21 também, que eles também me mandaram há um tempo atrás Que é da coleção Euphoria e eu vou usar esse tom aqui, que é a sombra segundona Então eu volto quando essa parte estiver completa Que eu não vou ficar incluindo no vídeo pro vídeo não ficar muito longo, tá certo? E bom, gente, com a minha cut cortada e preenchida com aquela outra sombrinha da Lacre 21 Eu vou continuar usando, na verdade, os pigmentos líquidos Fórmula Secreta, né? Que são o que a gente tá resenhando aqui hoje E aí eu já vou voltar com a sombra finalizada, né? E com tudo finalizado, na verdade, pra eu poder dar as minhas opiniões e considerações a respeito desse produto Então, já já eu volto Então, gente, já tô com a maquiagem dos olhos absolutamente completa Então só restam as minhas considerações Assim como vocês viram, eu usei essas três primeiras cores aqui pra construir essa sombra de hoje, né? Eu usei apenas sombras da Lacre 21, né? Tantos pigmentos líquidos quanto aquela metálica, né? Que eu mostrei pra vocês De resto, apliquei só um delineador preto mesmo, bem exageradão, né, gente? Porque eu acho que pedia pra uma maquiagem desse tamanho, né? E falando das minhas primeiras infrações a respeito da sombra líquida Pigmento Secreto de Lacre 21 Eu gostei bastante Falando da textura e criando um paralelo com, por exemplo, a sombra BT Velvet Que é uma que vocês, meu público, já estão familiarizados Porque eu costumo falar bastante aqui no canal Ela é mais líquida do que o BT Velvet Ela é menos consistente, mas não consistente ao ponto de escorrer nem nada Ela é muito fácil de esfumar Inclusive, eu acho que é aí que ela mais brilha Eu acho que o ponto mais forte dela é a questão de você poder esfumar e poder levar o seu tempo Eu demorei um pouquinho esfumando esses olhos, né? Vocês não puderam ver isso porque eu realmente quis cortar do vídeo Pra não ficar muito vídeo em excesso desnecessário Eu queria que esse vídeo aqui fosse mais curto mesmo E apesar de esfumar muito fácil e ser muito bonita, né? Com isso veio um ponto negativo Que justamente quando você aplica, a cor é bem concentrada Ela é bem opaca, mas conforme você vai espalhando Ela fica muito translúcida, na minha opinião Como vocês puderam ver, especialmente com as duas primeiras sombras que eu usei aqui hoje O azul e o roxo na primeira camada, assim que eu esfumei, tava muito fraco Muito fraco mesmo Principalmente o roxo, acredito eu que eu queria que fosse o grande destaque dessa maquiagem E acabou ficando o azul e o rosa, né? Mas enfim, teve um probleminha, né? Na hora de esfumar, acabou ficando bem fraco Tive que fazer uma segunda camada, inclusive, em todas as sombras Eu acho que a que melhor performou, realmente, foi a cor Stronger A mais forte, né? A Ozzy E realmente foi a que pigmentou sem a menor dificuldade, né, gente? De qualquer forma, fazer uma segunda camada nessas sombras Não é um problema muito grande, sendo bem sincera pra vocês Isso é algo que a gente encontra em algumas outras sombras líquidas por aí no mercado E com a segunda camada, sim, eu fiquei bem satisfeito Eu vim dando batidinhas e esfumando apenas as bordas Até chegar nesse efeito aqui, que eu gostei bastante Mas reiterando, né, gente? Que precisa de duas camadas, o que não é nada de muito raro Comparando com outras sombras líquidas Usualmente, sombras líquidas funcionam tranquilamente como primer de sombras, né? Apesar de eu não ter testado aqui hoje Usualmente, produtos que performam dessa maneira aqui Sem acumular muito, secam, sem secar tão rápido E sumam com facilidade Na minha experiência, sempre funcionam como primer de sombras, né? Apesar de não ser regra, né? O fato de eu não ter encontrado uma exceção a isso Mas voltando aqui nas premissas, né? E fazendo a checklist de premissas que eu gosto de fazer aqui nas resenhas do canal Esse produto prometeu ter cores coringas Que podem ser usadas como primer, sombra, delineador, batom e blush Eu acho que como primer, sombra e delineador Até vai você usar essas cores aqui todas Sem absolutamente nenhuma exceção Agora, como batom e blush, gente Eu acho que se salvarem aqui Dois tons é muito Juro pra vocês Eu acho que no máximo as cores Stronger e Magic São esse rosa e esse coral aqui, gente Eu usaria o Magic como blush E eu usaria o Stronger como batom Mas, gente, sinceramente Usar batom azul, verde, roxo, branco Assim, não é muito a minha praia Eu acho que dificilmente quem encontrar esse produto aqui Vá usar pra esse fim Mas eu acho que, inclusive, essas cores mais claras Que eu usei no começo Que, inclusive, foram grande parte da minha reclamação Pelo fato de ter esfumado e ter perdido a intensidade Ficariam perfeitas como delineador Exatamente por você não ter que esfumar E agora vem a resposta Se eu aprovo ou não esse produto Gente, eu aprovo esse produto, sim Porque ele funciona, tá? Essa aqui não é a minha sombra líquida favorita A partir de agora, de forma alguma A cartela de cores, inclusive Meu Deus do céu, gente Eu tenho que parar de quebrar as coisas A cartela de cores, inclusive Conta com alguns sons que eu não vejo em outras linhas, né? Não esses que eu usei hoje Que, na verdade, tem quase todas Mas, por exemplo, esse verde E esse marrom meio amarelado queimado Que, sinceramente, eu não sei nem que ocasião eu usaria Mas tem na linha E apesar de não serem os mais concentrados em pigmentos Pra quem gosta de esfumar Eu acho que duas camadas é tranquilo E também pra quem gosta de delineado Acredito sim que seria útil Porque uma camadinha só aplicando com pincel Não criaria esse problema De perder a intensidade na hora de esfumar 28,40 Que é o preço que eu tô encontrando aqui pela internet É um preço bem na média Pra sombras líquidas, falando a verdade E apesar de não ser a minha fórmula favorita De sombras líquidas Eu gostei bastante E eu acho que eu me vejo sim Usando essas sombras aqui Inclusive, gente, eu acabei de ter uma ideia aqui Vocês gostariam que eu fizesse um vídeo Comparando a Fórmula Secreta de Lacre 21 Com o BT Velvet de linha Bruna Tavares? Se vocês quiserem, comentem aí embaixo E me deixem saber que eu gravo sim pra vocês Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero que ele tenha sido um vídeo mais curto e conciso A respeito dos pigmentos líquidos Fórmula Secreta de Lacre 21 Se você gostou desse vídeo e das minhas considerações Já vai deixando seu like aí embaixo Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Nas minhas redes sociais Eu posto vários vídeos Que nem sempre chegam aqui no canal Falando de maquiagem, unhas e beleza Então corre lá pra conferir tudo em Não se esqueça de comentar se você já testou esses produtos Se sim, o que você achou Se não, se você tem curiosidade de testar Comentem também se vocês querem a comparação com o da Bruna Tavares Que eu trago aqui no canal Por fim, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo E o canal com os seus amigos Que isso me ajuda bastante Com tudo isso dito Acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo Eu sou a Gabriel Jordan Muito obrigada por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you E aí Tchau, tchau.